Eu estou voltando à Brasília, semana passada não estive aqui e queria, em primeiro lugar, agradecer todo o apoio, a solidariedade que tive, porque vivi, como todos nós um dia temos que viver, uma perda de um ente muito querido, insubstituível. Eu me refiro a meu pai, o Will de Viana, que faleceu no dia 13 deste mês, depois de uma enfermidade, uma complicação pulmonar e nos deixou aos 87 anos. E, na minha ausência, vários colegas apresentaram o voto de pesar. O presidente e o colega senador Fernando Collor aprovou na Comissão de Relações Exteriores um voto de pesar, a senadora Vanessa, os senadores Paulo Paim, Humberto Costa, Ângela Portela e José Pimentel. E eu não posso voltar ao Senado, voltar ao trabalho, sem agradecer não só a esses colegas que apresentaram e registraram nos anais do Senado, uma homenagem a meu pai, o Will de Viana, como também as dezenas de senadores, senadoras, que me dirigiram palavras de conforto, que me apoiaram, que fizeram com essas atitudes um reconhecimento na história de vida do meu pai. Foi uma semana muito difícil. Ontem nós tivemos a missa de sétimo dia e, no Acre, a solidariedade, o apoio foi impressionante. Queria agradecer aos deputados federais de todos os partidos, aqui os colegas senadores, também do Acre, lá na Assembleia Legislativa do meu Estado. Sem nenhuma exceção, todos os parlamentares fizeram o registro, homenagearam. Meu pai foi deputado federal, foi deputado estadual também, prefeito, vereador. Lutou muito, sempre. Nascido em Brasileia, um pequeno município na fronteira com a Bolívia e com o Peru na época. A Brasileia era um município que se estendia até a fronteira peruana e venceu na vida, criou uma família, nos educou, nos deu os fundamentos de uma vida que nós procuramos exercer com dignidade, com honestidade, procurando servir, procurando ser justo. E, para mim, ainda muito cedo ele nos deixou, porque ele tinha uma saúde muito boa, apesar dos 87 anos. Minha mãe é um pouco mais velha, tem 91 anos. Mas nós achávamos que ele ainda ia ficar muito tempo com a gente. Foi muito repentino. E é claro que a gente procura, na fé, na palavra dos amigos, nos gestos das pessoas que gostam da gente. Ainda hoje, chegando aqui em Brasília, tive a melhor acolhida que eu podia ter. E quero agradecer essa acolhida que estou tendo. e fazer aqui nos anais do Senado esse registro. Meu pai teve uma carreira de servidor público, foi de tudo um pouco no Acre, foi autodidata, aprendeu a ser um técnico em eletrônica, era um consertador de rádios, era radiotelegrafista, era professor de educação física, teve muita dificuldade para fazer a sua primeira casa e nunca concluiu, casa que nós nascemos e fomos criados na infância, e saiu da vida pública e saiu dessa vida aqui, para morar na casa do nosso pai, com dignidade e com muito respeito. Eu confesso que, primeiro, não imaginava viver esse momento da perda do pai, mas as manifestações confortaram o meu coração, da minha família, do meu irmão Tião, que é governador hoje, da minha irmã, dos sobrinhos, dos meus filhos, das minhas filhas e dos netinhos do meu pai e bisnetos. E, para mim, agora é procurar um conforto nas palavras que ontem, na missa de sétimo dia, eu fiz a leitura. Falei que me sinto muito frágil, muito fraco para ter a compreensão da vida e da morte. Nessas horas, a gente precisa, mais do que nunca, buscar forças nas pessoas que, com sabedoria, talvez procurem espiritualidade e compreenderem esse momento. Eu fiz a leitura de um texto que eu queria fazer aqui para constar nos anais, em memória do meu pai, que é um texto de Santo Agostinho. A Morte Não É Nada, é o título. E eu gosto muito de Santo Agostinho, nós escolhemos esse texto para compor o que a gente chama de Santinho, que a gente entrega para as pessoas quando dá missa de sétimo dia. E o texto de Santo Agostinho fala, assim, sobre a morte. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorria. Pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estarei fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe. Eu apenas estou do outro lado do caminho. E encerra Santo Agostinho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Então, é um texto de Santo Agostinho que traz um conforto. Que tenta traduzir um pouco o que significa esse ato mais brutal, mais dolorido, mais duro. O golpe mais certeiro que a gente pode ter na vida. Que é a perda de quem a gente gosta e depende. No caso, nós tivemos uma relação muito próxima com meu pai. E, por tudo que ele fez na vida, eu queria deixar aqui, nos anais do Senado, esses meus agradecimentos a ele, pela família que ele criou, constituiu, pelo trabalho que fez, pelo exemplo que deixou, um exemplo de como a gente deve lidar com a vida que Deus nos dá. Trabalhar com honradez, servir, ter compaixão pelo outro, ajudar o outro. Meu pai sempre foi um ajudador dos outros. E, agora, na sua morte, uma coisa muito bonita, era a quantidade enorme de pessoas muito pobres, que foram lá levar o seu abraço, porque o meu pai tinha amigos pobres. Nós devemos nos perguntar, nós que ocupamos funções, alguns que têm até condição material mais avantajada, se a gente tem amigos que não têm nada, que não são nada. Porque, se essa resposta não for positiva, alguma coisa deve estar errada na vida da gente. Meu pai tinha muitos amigos, muitos, que não tinham nada e que não eram nada. E, talvez, esse seja um exemplo que a gente está precisando muito nos tempos de hoje. Por isso que, antes de encerrar, eu queria ouvir o colega Rigufo, que está pedindo aqui a palavra, e depois o colega Cidinho Santos. Senador Rigufo. Senador Jorge Viana, eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência, lhe dar um abraço e lhe dizer que, nesse momento, onde as divergências políticas, onde se procuram mais divergências políticas do que convergências, com a sociedade num clima extremamente passional, e com relação à política, onde todo mundo procura tentar achar defeitos nos políticos, eu acho que tem uma coisa que está acima de qualquer disputa política, que é o sentimento no coração das pessoas, a solidariedade, a dor do outro. E eu tenho certeza que o seu pai fez o que podia para educar bem seus filhos, passar a ele os princípios e os valores necessários para essa vida. e tenho certeza que Vossa Excelência, assim como eu, que perdi meu pai já há algum tempo cedo, e que até hoje me lembro com muita saudade dele, e agradeço muito a ele e a minha mãe pelos valores e pelos princípios que passaram para mim, que eu acho que essa é a maior herança que um pai pode passar para um filho, e a essa herança que eu quero deixar para o meu filho, tenho certeza que lá de cima ele vai estar acompanhando Vossa Excelência, torcendo por Vossa Excelência, e que Vossa Excelência sempre vai ter essa saudade dele, mas que Vossa Excelência sempre na sua vida lembre dos ensinamentos que ele passou, porque é isso que ele quer lá em cima. Tenho certeza que é um momento triste, não é um momento feliz, ninguém gosta de perder um ente querido, mas eu tenho certeza que lá de cima ele vai estar torcendo por Vossa Excelência, e eu queria deixar aqui um abraço sincero e muito afetuoso à Vossa Excelência nesse momento. Obrigado, obrigado, senador, querido bom amigo Riguffe, pelas palavras. Senador Cidinho. Senador Jorge Viano, também quero manifestar a minha solidariedade, dizer a admiração que eu tenho por você, desde a primeira vez que coloquei o pé aqui no Senado em 2012. Você foi uma pessoa que me recebeu, me recebeu com humildade, com carinho, quando estava na vice-presidência aqui do Senado, sempre me oportunizou, me deu oportunidade, e para mim acompanho sua carreira política já de muito tempo, desde o tempo de governador, depois executivo, depois aqui no Senado, para mim Vossa Excelência é um exemplo. E hoje vejo o senhor emocionado aqui na tribuna, falando sobre a passagem do seu pai, e nos deixando essa reflexão importante. Meu pai também é de origem nordestina, graças a Deus ele está vivo ainda, mas que também tem muitos amigos que são pessoas humildes. E aquilo que o senhor colocou, a gente tem algum amigo que seja humilde, aquele amigo que a gente não espera, que ele possa oferecer nada para a gente, a não ser a amizade e a acolhida, esse é um ponto que o senhor colocou muito bem, que vale a pena refletir. Minha solidariedade, meus sentimentos a você e toda a família, e conta conosco aqui. Muito obrigado, senador Cidinhos. Obrigado a todos que me acompanharam pela rádio e TV Senado. Eu só queria que pudesse aqui também registrar a gratidão da família pelas meninas que cuidam do meu pai, da minha mãe, são pessoas também da família, o pessoal do pronto-socorro, do hospital público lá onde ele foi acolhido, eu mesmo, nessa semana que eu fiquei lá, e ele passou cinco dias na UTI, eu era um, nós nos revezávamos os irmãos ficando com ele, passei lá três noites pelo menos no hospital, sentado numa cadeira, esperando a melhora dele a noite inteira, mas era ali um gesto de esperança, que ele recuperasse, mas também de carinho, de amor por ele. Mas nós recebemos todo o carinho e atenção de servidores públicos que trabalham na saúde pública. Eu queria aqui também agradecer a todos que nos ajudaram a tentar vencer essa batalha contra a enfermidade. Lamentavelmente nós perdemos, como todos haverão de perder um dia, mas o registro que eu faço aqui é que eu tenho muito orgulho do pai que eu tinha, da história que ele nos deixou, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele se foi na certeza de que também era amado, era querido. Eu não sei quantos são assim, mas se eu estou em Rio Branco, a primeira coisa que eu faço quando estou lá, não importa o tamanho dos compromissos, é cedinho na casa dele, na casa da minha mãe. E à noite, a última coisa que eu faço, também é ir na casa dele. E aconselho a isso, e faço isso, se posso dar um conselho para todo mundo. Quem tem ainda uma pessoa que você gosta muito, pai, mãe, frequente, viva o tempo que você puder com ele, aproveite o tempo que tiver com ele, como nós tentamos fazer, porque a perda é muito grande e não tem retorno. Então, peço só a Deus que possa cuidar agora de maneira definitiva a ele que tem o dom da vida e da morte, dessa figura que foi muito especial e, em última instância, a quem eu devo a vida, meu pai, o Will de Viana das Neves. Obrigado, presidente.